E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa 23ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos falar um pouquinho da regulação do bombeamento cardíaco. Nós já vimos na aula anterior o ciclo cardíaco, agora nós vamos ver como o coração vai regular a quantidade de sangue que ele bombeia. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou dar um conceito geral sobre o bombeamento cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear por um período de tempo em condições diversas. Vou mostrar o mecanismo de Frank-Starding, as curvas da função ventricular, e terminar falando dos efeitos simpáticos e parassimpáticos na função do coração. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui, então, mostrando o coração, ele em forma de gif animado. Nós já vimos em aulas anteriores que o coração é uma bomba que propele o sangue para todo o nosso corpo. E aí, em uma condição normal, ou seja, em um bombeamento normal do coração, nós iremos propelir em torno de 4 a 6 litros de sangue por minuto. Então, o fluxo de sangue que vai chegar no coração e vai ser propelido vai ser em torno de 4 a 6 litros por minuto. Porém, o bombeamento no exercício, ou seja, quando o indivíduo começa a aumentar a sua demanda metabólica, existe a necessidade também de aumentar o fornecimento de oxigênio para esses tecidos. Então, o coração precisa aumentar esse ciclo do sangue para ser oxigenado, para ofertar esse oxigênio para os tecidos e remover o CO2. Nessa condição de exercício, ele pode chegar até 50 litros por minuto. É muita quantidade exorbitante. Mas em torno de 25 a 30 litros de sangue por minuto, o coração é capaz de bombear em uma condição de exercício físico. E para controlar esse processo de quanto sangue é bombeado pelo coração, nós temos dois eventos extremamente importantes, que é a regulação cardíaca intrínseca, ou seja, são mecanismos do próprio coração, que não dependem de coisas externas para promover essa regulação do bombeamento, e a regulação da frequência e força de contração também é uma outra coisa importante. Quando a gente fala da regulação cardíaca intrínseca, nós falamos que a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração depende do quanto de sangue retorna para os atos, que a gente chama de retorno venoso. Então, você não vai conseguir bombear 7, 8 litros de sangue por minuto se, neste mesmo período, não retornar até o coração de 7 a 8 litros. E também, quando a gente fala da frequência e força de contração, nós falamos que a eficácia do bombeamento cardíaco também depende muito do controle vagal, ou seja, do controle dos sistemas nervosos simpáticos e parasimpáticos. Somente a regulação cardíaca intrínseca muitas vezes não é capaz de aumentar o bombeamento cardíaco. Então, precisa ter um controle autônomo para promover alterações fisiológicas no coração para aumentar ou diminuir a eficácia do bombeamento cardíaco. A gente vai ver esses dois mecanismos começando pelo mecanismo de Frank Starling, que é um mecanismo que vai explicar a regulação cardíaca intrínseca. Então, a gente disse que o mecanismo de Frank Starling é dado pela capacidade intrínseca do coração em se adaptar a volumes crescentes de afluxo de sangue. Ou seja, quanto mais sangue chega ao coração, maior é a sua força para bombear este sangue. Então, é como se fosse uma proporção em relação ao raio do coração. Quanto maior o raio do coração, maior a sua capacidade em bombear sangue. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dar um certo volume de sangue para o coração e ele vai entrar lá no coração. O coração, obviamente, vai ter que ter uma força de contração específica para injetar esse sangue que chegou até ele. Então, a quantidade de sangue que entrou no coração tem que sair. Se nós aumentarmos a quantidade de sangue, ou seja, esse volume X mais 10 unidades desse volume, O que o coração precisa fazer? Ele precisa aumentar a sua força de contração proporcionalmente à quantidade de volume que entrou nele para que ele possa injetar o volume que entrou. Então, veja, isso é uma condição puramente física. Por que é uma condição puramente física? Quando o sangue entra no coração, isso vai fazer com que as suas paredes sejam expandidas. E conforme as suas paredes vão se expandindo, isso vai aumentando a organização das fibras musculares cardíacas. Com o aumento da organização delas, isso promove o aumento da força de contração, porque elas conseguem contrair com muito mais facilidade, porque estão mais organizadas. E quanto mais ele vai se distendendo, mais as fibras vão se organizando. E conforme elas se organizam, maior a organização, maior a capacidade que elas possuem de contrair com mais força. Então, esse é o mecanismo de Frank Starling. É ter a força de contração aumentada proporcionalmente ao raio do coração, ao raio da câmara que nós estamos avaliando. E o raio vai aumentar conforme o volume também aumenta. Só que nós temos que pensar que o coração apenas bombeia todo o sangue que está contido nele, se isso não transceder os seus limites fisiológicos. Então, é como se fosse uma curva em hipérbole. Chega um ponto que o coração já não consegue mais aumentar a sua força de contração, porque atingiu um grau de organização máximo. Então, ele não vai conseguir ejetar todo o sangue e se transceder esse limite fisiológico. E isso a gente consegue determinar olhando a curva de função ventricular. Olha só. À medida que a pressão atrial aumenta, ou seja, a pressão atrial está aumentando, porque está chegando sangue no átrio, em ambos os lados do coloração, o trabalho sistólico também aumenta, porque o sangue sempre vai passar dos átrios para os ventrículos. Então, aumentou a pressão no átrio, também vai aumentar a pressão nos ventrículos, e isso vai aumentar também o trabalho da sístole por decorrência dessa quantidade de sangue que chegou. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico para explicar melhor esse mecanismo. Olha só. Então, aqui nós temos no eixo X a pressão atrial. Então, vê que ela vai aumentando conforme nós vamos andando para a direita. E no eixo Y, nós temos o débito ventricular, ou seja, o quanto de sangue que os ventrículos estão ejetando por minuto, em litros. Está certo? E ambas as curvas representam os ventrículos direitos, aqui em azul, e o ventrículo esquerdo, aqui em vermelho. Nota o seguinte. A pressão atrial, aqui no ventrículo direito, chega num certo valor que ele já atinge um patamar de débito ventricular. Se nós formos analisar a área do ventrículo direito, ela é maior do que a área do ventrículo esquerdo. Então, não precisa ter uma pressão tão forte para que ele possa ejetar uma quantidade grande de sangue. Porque o raio já é maior. Se o raio é maior, as fibras musculares do coração, naquela porção, já estão mais organizadas. E se aumenta lá o volume, o raio ainda mais por causa do sangue, isso vai aumentar também a força de contração. Já no ventrículo esquerdo, nós precisamos ter uma pressão muito maior para fazer com que o débito ventricular seja semelhante ao ventrículo direito. Porque o ventrículo esquerdo tem um raio menor em relação ao ventrículo direito. Mas, apesar dele ter um raio menor, ele tem uma quantidade de fibras muito maior. O que permite que a força de contração seja muito maior também, apesar do volume ser o mesmo em ambos. E isso a gente observa olhando esse gráfico. Então, a gente tem aqui dois gráficos. Nós temos a pressão média do átrio esquerdo e do átrio direito. E aqui, nós temos o trabalho sistólico, seja no ventrículo esquerdo, seja no ventrículo direito. Como a quantidade de fibras de Purkinje é muito maior no ventrículo esquerdo, o trabalho realizado pelo ventrículo esquerdo é muito maior do que o trabalho realizado pelo ventrículo direito. Olha aqui. Mas ambos vão atingir uma condição de hipérbole, ou seja, existe um trabalho máximo que as fibras musculares são capazes de atingir. Acima disso, se chegar mais sangue, o mesmo não vai ser ejetado. Ele vai ficar como um resíduo. Mas isso não é uma condição fisiológica. Condições fisiológicas são condições onde o volume máximo de sangue é correspondente ao volume máximo de trabalho que as câmaras ventriculares são capazes de fazer. Beleza, pessoal? E para encerrar essa aula, falar dos efeitos autônomos. Basicamente, tanto a estimulação simpática como a estimulação parasimpática desempenham funções primordiais na função cardíaca. E isso a gente pode olhar nesse gráfico aqui, que no eixo X nós temos a pressão atrial e no eixo Y o débito cardíaco novamente, só que em resposta às estimulações parasimpáticas e simpáticas. Quando nós temos uma estimulação parasimpática, veja que o débito cardíaco diminui em relação ao aumento da pressão atrial. Porque a função do sistema nervoso parasimpático é diminuir a frequência e a força de contração do coração. Se nós diminuímos a frequência, nós também diminuímos o débito cardíaco. Porque existe uma íntima relação entre frequência e débito cardíaco. Quando nós cortamos a estimulação parasimpática e não temos nem estimulação simpática ou parasimpática, nós temos apenas a ação da regulação intrínseca cardíaca. Ou seja, então normalmente se o coração não tiver nenhum estímulo, ele consegue chegar até um certo limite de débito cardíaco, pela quantidade de sangue que chega até ele. Mas se nós quisermos aumentar esse débito cardíaco por condições da demanda do organismo, nós ativamos o sistema nervoso simpático. Então, em uma condição de estímulo simpático normal, ele promove uma resposta ionotrópica positiva no coração para aumentar essa força de contração. E obviamente isso também vai aumentar o fluxo de sangue lá para o coração. E nós temos um aumento do débito cardíaco, que é em torno de quase 15 litros por minuto. É o máximo que se pode chegar em uma condição fisiológica normal. E quando nós temos uma estimulação máxima do sistema nervoso simpático no coração, ou seja, nós ocupamos todos os receptores e desencadeamos uma resposta máxima adrenérgica no coração, que seja ionotrópica positiva, nós aumentamos muito também o débito cardíaco conforme vai aumentando a pressão atrial, porque esse evento ionotrópico positivo no coração faz com que você aumente também a força de contração e a frequência cardíaca. E como eu falei, como a frequência cardíaca é diretamente proporcional ao débito cardíaco, se nós aumentamos a frequência, nós também aumentamos o débito cardíaco. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha. Me ajuda a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores compartilharem e curtirem, mais o YouTube enxerga o nosso canal e mais pessoas são beneficiadas com o nosso trabalho. E se você quiser participar, se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui no descritivo do vídeo, e participe lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem adicionar também pode. Como eu disse, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.